Essa é a pancada mais segura do meu Ceará É aviões do forró Bora, pegadorão Bora, Igor Rote mais Lá no Natal Esse tá com o avião Bora, minha raposa Beleza Preta quando sai na rua é fechando o parteirão Nossa negra gritando que é uma é uma mulherão E se lá pra todos sempre na ponta dos pés Sua comissão de frente na verdade é nota 10 Preta quando chega em casa todos se vão me escutar Passado na esquina, em qualquer lugar Homem saradão saiu comendo e já baixou Tô nas relações quando o pretinho faz amor Grita, vai E aí, Tamar, tem coragem? Mas ela grita, ela geme Olha a roupa, amiga, sabendo a preta quer fazer amor Mas ela grita, ela geme, grita Mas ela grita, ela geme Olha, ela grita, ela geme Olha, segura a rua, seu ladrão E tá comendo amor todos se vão me escutar Passado na esquina, em qualquer lugar Homem saradão saiu com ela e já baixou E que é a missão do swing, vai Mas ela grita, ela geme Ela grita, ela geme Mas ela grita, ela geme Eita, avião só vai Mas ela grita, ela geme Ai, Borita, matemari Mas ela grita, ela geme Só a metalena do avião, ei Essa é a pegada mais segura do meu Ceará Essa aqui é a raposa, viu? Reta a metade do Paranel É assim, bichão E aí, seria a original É do Icó, lá do Ceará Show Preta quando sai na rua É fechando o quarteirão O Santa gritando que ela é um mulherão Ensinar pra todos sempre Na ponta dos pés Sua comissão de preto Tá certo, hein? Preta quando chega em casa Todos ficam escutar Passado na esquina Em qualquer lugar Homem em Saragão Saiu com ele e já bruxou É grande a exceção Quando o pretinho é mais amor Grita minha preta, vai Mas ela grita, ela geme É não, é? Olha a roupa, amiga Sabendo a preta Que é fazer amor Mas ela grita, ela geme Grita pro rei, vai Mas ela grita, ela geme E que a bota era pra rebolar o avião, vai E grita, geme E grita, geme Ela grita, ela geme Olha a roupa, fica sabendo A preta que é fazer amor Mas ela grita, ela geme Grita minha pretinha, vai Mas ela grita, ela geme Olha a roupa, fica sabendo Aqui em João Pessoa É bom demais fazer amor Essa latação gostada aqui do forró Que só dá pra vihão Bora Sabe que o Riquelme Esse meu texto terceiro adiantado Estribadinho, estribadinho Tem mais uma Riquelme Simbora João Pessoa Só lança